E a Frente Parlamentar da Educação quer prioridade no Senado para o projeto que proíbe o uso de celulares em salas de aula. O texto foi aprovado em votação simbólica na Comissão de Educação da Câmara e agora segue em caráter conclusivo para a Comissão de Constituição e Justiça. O que significa que não vai precisar ser votado em plenário, vai direto ao Senado. O presidente da bancada, o deputado Rafael Brito, diz que o projeto tem alta aceitação no Congresso e deve ser aprovado sem dificuldade. Em setembro, o Ministério da Educação chegou a anunciar a formulação de um projeto próprio sobre o mesmo tema para dar segurança jurídica para municípios que já vinham adotando a proibição, como é o caso do Rio de Janeiro e São Paulo. Mas por causa do avanço do projeto na Câmara, o Ministério desistiu de encaminhar o texto ao Congresso.